Hoje nós vamos abordar aqui um assunto que é muito importante na nossa sociedade, que é o autismo, que é um transtorno de desenvolvimento que leva a um déficit em maior ou menor grau em pelo menos uma das seguintes áreas, que é interação social, comunicação e comportamento, certo? Exatamente. E não tem causa definida ou conhecida, Totó. Mas já se sabe que influências genéticas e ambientais ainda no desenvolvimento do bebê desde o útero podem estar ligadas a esse diagnóstico. A questão também é quanto ao ensino para os autistas. Com as aulas presenciais suspensas, por conta da pandemia, eles estão em ensino remoto, ensino online. E tantos os alunos como os professores tiveram que se adaptar nesse momento, né? Sobre essa questão, nós vamos bater um papo a partir de agora com a Miriam Vieira, que é mestre na educação especial. A Miriam vai conversar conosco online, ela já está na nossa telinha, quem está acompanhando a programação pela rede social, pela TVC. Muito bom dia, Miriam. Obrigada por participar do A Casa é Sua desta quarta-feira. E eu lhe pergunto, Miriam, eu acho que primeiro a grande conquista é mudar a visão negativa, né? Quanto ao autismo, passando o autismo de doença para a diferença. É isso. Bom dia, bom dia a todas e todas. Agradeço em nome da nossa secretária de Educação, professora Ângela Brito, pelo convite. Pois é. A questão em relação ao autismo, como do... Na realidade, nós sabemos, como o locutor acabou de dizer, que o autismo é uma alteração no neurodesenvolvimento, né? Que ela afeta mais o quê? Mais a área da interação social, da fala, né? E o que que acontece? É um transtorno multifatorial, que ele depende de uma equipe multidisciplinar para ser tratada, principalmente na área ambiental, que é onde o autismo mais se acentua. Certo. E quanto... Como é que tem sido, então, esse ensino remoto aí para os autistas e também essa adaptação aí dos profissionais de educação para essa nova realidade? Então, como nós, aqui da Secretaria de Educação Municipal, a gente tem uma equipe dentro da SEMEC, que é o NUESP, é o Núcleo de Educação Especial, de modo que hoje nós atendemos a 376 alunos com deficiência, e desses 376, 149 possuem o TEIA, né? Que a gente fala hoje pela DSM-5, transtorno do espectro do autismo, tá? E ele é por níveis, nível 1, 2 e 3. Dentro dessas 149 crianças atendidas, a grande maioria está dentro do nível 1 e do nível 2. Como que nós estamos fazendo com o ensino remoto? Sabemos que a pessoa com TEIA, ela precisa de uma rotina, isso é fundamental, extremamente importante. Então, já vemos que este vínculo com a escola foi rompido, obviamente, por conta do momento que nós estamos vivendo. Porém, afirmamos que essas crianças, elas não estão desassistidas. Como que é trabalhado o ensino remoto? Nós temos professores especialistas na área do aprendimento educacional especializado. Mediante as atividades pedagógicas que são enviadas para os atendentes, esse público faz parte do mesmo contexto, porém, orientado pela equipe do NUESP, que precisamos respeitar as especificidades de cada um. Desse modo, como que é feito esse trabalho dentro da rede de palma? Em consonância com os professores regentes da turma, em consonância com os professores do atendimento educacional especializado, juntamente com toda a equipe gestora, a gente fala em ensino colaborativo, essa maneira que a gente trabalha de modo colaborativo, onde todos fazem parte desse processo. E o contato com a mãe. A partir disso, a gente vê qual é a necessidade pontual da criança com teia para a gente poder fazer essas adequações dentro das atividades, certo? Então, esse ensino remoto, a gente afirma novamente, eles não estão desassistidas e são atendidos dentro da especificidade de cada um. Então, a gente tem esse olhar, esse cuidado de atender da sua especificidade, não enfatizando diferença, porém, a gente enfatiza o que a criança pode dar de resposta dentro daquele conteúdo curricular. Certo, professora. Nós sabemos, assim, no contexto geral, que as escolas, elas não oferecem todas essas estruturas necessárias para esse público, apesar de só ter dito que essas crianças não estão desassistidas. Mas a senhora avalia que é necessário uma escola adaptada, diferenciada, para atender essa educação especial? Inclusive, isso sempre foi um dos questionamentos e reivindicações daquele grupo de mães de autistas, por exemplo, aqui em Três Lagoas. A senhora acha que isso é válido, é importante, é necessário? Eu penso que, no momento, eu não vou falar na legalidade, porém, a literatura nos traz que a escola diferenciada pode ser prejudicial para a criança. Não vou entrar nesse mérito, tá? Que precisa ou não de uma escola adaptada. Eu, particularmente, enquanto estudiosa desse assunto, não vejo a necessidade de uma escola adaptada, a não ser que a criança, em nível 3, nós sabemos do que ela precisa, nós sabemos da equipe multidisciplinar que ela precisa e seria interessante. Porém, o público que é atendido na rede, tem plena convicção que dá para ser atendido como os demais alunos. Não vejo a necessidade deles terem que ir para uma escola especial, para uma escola adaptada, entre aspas. Só que foi o que eu disse, o TEIA tem níveis, tá? Cada pai, cada mãe sabe da dificuldade do filho. É fácil? Não, não é fácil. Porém, nós não podemos, assim, estigmatizar, rotular esses estudantes, porque, na realidade, são como os demais. A gente só precisa entendê-los na sua especificidade e atendê-los da maneira que tem que ser, buscando fazer o melhor para eles, dentro do que a gente trabalha e a gente acredita dentro da legalidade. Certo. Professora, eu concordo plenamente que tem que ser inclusivo, realmente, né? Todo mundo, né? Essa coisa... Até a gente fala de educação especial, né? Eu acho que até o termo não caberia a isso. Mas qual é o grande desafio para que tudo isso aconteça? Quando a gente fala em educação especial, a gente fala numa modalidade de ensino de um modo geral. O que nós estamos abordando aqui é a educação inclusiva, né? A gente, dentro da educação do município, a gente trabalha na perspectiva da educação inclusiva. Então, assim, esse é um decreto, né? Já desde 2011, que a gente segue. E isso é o que norteia a educação especial na perspectiva inclusiva, que é o que nós fazemos, né? Aqui dentro do município. Então, nosso atendimento é dentro dessa perspectiva, para que o aluno permaneça dentro da nossa escola regular, como que é outra criança que tem seus direitos. O que eu vejo dentro da educação especial, né? Hoje, dentro dessa modalidade de ensino, o que mais me chama atenção, inclusive hoje, na literatura, sou pesquisadora na área, eu acho que desmistificar esse público é o principal. Desmistificar que eles estão, por conta da deficiência, que eles estão aquém dos demais. Desmistificar que uma deficiência está acima da criança como ser humano. Que o biológico está acima do ser humano. Normalmente é colocado isso à frente. Então, assim, acho que formação em relação a isso, o preconceito é algo que está arraigado e muito latente nos dias, infelizmente, nos dias atuais. Então, acho assim, que a grande dificuldade da educação especial não são as legislações. As legislações referentes à educação especial, elas são extremamente efetivas. Porém, precisamos lutar para colocá-las em prática e muito já se fez por isso. Eu vejo pelo trabalho que a gente desenvolve dentro da Secretaria Municipal de Educação, que nós buscamos trabalhar extremamente dentro da legalidade. tanto que para as crianças com TEIA, a partir da legislação, né, a 12.764 instituída para, exatamente, especificamente para as crianças com autismo, a gente trabalha dentro dessa legalidade, principalmente na elaboração do plano educacional individualizado. E este é um acompanhamento que nós também fazemos com os estudantes que têm TEIA. A gente vê a necessidade e faz, vê a necessidade e as habilidades, né, porque nós não temos só dificuldades, nós também temos habilidades. Então, a gente vê essa diferenciação e faz esse acompanhamento desse plano educacional individualizado, todos com as crianças com TEIA que deve necessita. Então, assim, eu vejo que hoje em dia, hoje em dia, desde quando estamos falando nessa educação especial, nesta perspectiva inclusiva, eu penso que o preconceito e a desinformação é um grande gargalho para a educação especial. Certo. E, Miriam, os pais que buscam por informações, algum tipo de orientação, eles devem procurar quem? Tem algum setor específico na área da educação aqui de Três Lagoas que eles devem recorrer? Sim. Normalmente, essa conversa inicial seria nas escolas, né, ocorre na escola, com a direção da escola, a coordenação e eles nos passam, passam aqui o caso dos estudantes com TEIA, aqui para a equipe do NUESP. Aqui nós trabalhamos com duas psicopedagogas, com pedagogas, temos uma equipe multidisciplinar com dois psicólogos, um assistente social. Aqui nós fazemos todos os encaminhamentos necessários para esse estudante, desde a avaliação pedagógica, avaliação psicológica e, se necessário, foram os encaminhamentos para essa equipe lunar fora daqui que ele necessita, que seja um neuropediata ou nas especificidades que ele possa apresentar. Então, tem sim. Esse atendimento começa nas escolas, que tem uma rede de educação conosco e essa família atendida aqui pelo NUESP.